Eu estou esperançoso porque o Brasil vai dar uma grande mudada. Eu estou no grupo da transição do Lula e eu acho que isso vai ter reflexo no Rio de Janeiro, na parte ambiental, na parte social e a Assembleia não vai estar alheia ao que está acontecendo. Então mesmo que os setores conservadores tenham também uma representação forte, eu acho que o Rio vai estar conectado com as mudanças. A gente tem que proteger a Amazônia e também a Mata Atlântica, tem que incluir a questão da Bolsa Família. Temos que ver aqui o desemprego e a inclusão no Rio. E eu acho que a Assembleia vai estar atenta e conectada a esses tempos.